Você sabe o que é mínimo existencial? A AGU explica. O mínimo existencial é o conjunto básico de direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana. Para a maior parte da doutrina, engloba saúde, educação, acesso à justiça e assistência aos desamparados, como alimentação, vestuário e abrigo. O conceito surgiu na Alemanha em uma decisão de 1953 pelo Tribunal Federal Administrativo. Essa decisão uniu a dignidade da pessoa humana, a liberdade material e o Estado social. Possui um caráter programático, ou seja, o Estado deve desenvolver programas para que alcancem os indivíduos. Na formulação e execução das políticas públicas, o mínimo existencial deve nortear o estabelecimento das metas prioritárias do orçamento. Ou seja, os recursos orçamentários necessários à promoção desses direitos têm prioridade em relação aos demais. Por isso, a garantia do mínimo existencial está intimamente relacionada ao princípio da reserva do possível, que já tratamos aqui no AGU Explica. Vale relembrar que a reserva do possível impõe limites para a efetivação dos direitos fundamentais, como os direitos sociais, sejam fiscais ou não. Não há consenso sobre a possibilidade de se invocar ou não esse princípio em relação aos direitos que compõem o mínimo existencial. De um lado, há quem defenda que não existe direito definitivo ao mínimo existencial. De outro lado, há quem atribua um caráter absoluto ao mínimo existencial, não se submetendo ao princípio da reserva do possível. É importante destacar que em julgamentos receitos, o STF tem decidido que o poder público não pode invocar o princípio da reserva do possível se isso comprometer o núcleo básico do mínimo existencial. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até a próxima!